Let's go cara, let's go gente, lembrando em membro do Mamamoo, let's go Ih, legenda em português Como é que tá o volume? Eu vou deixar assim por enquanto, porque a música pode crescer e aumentar o volume Uh-uh Oiii O que eu vou deixar assim? Ó, que eu vou deixar assim? É isso aí O que eu vou deixar assim? Eu vou deixar assim? Eu vou deixar assim? oi eu não sou fã de música lenta não mas meu Deus a voz da menina não tem nem comparação né velho ela é incrível pô todas as quatro do Mamamoo são incríveis oi Será que essa é uma das poucas músicas lentas que vai entrar na minha playlist? Porque tá batendo à vontade. A letra é padrão, Vitor. Concordo. Mas é o conjunto da melodia do instrumental com uma voz desse ser humano arrombado. Dessa desgraçada, é esse o combo que tá mexendo comigo. Cara, ela canta muito. Ela canta muito. Elsa Buziton. E aí? Que todas as palavras eu não me lembro Mas eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro É isso aí. Eu tô com vontade de chorar também, Vitor. Cacete! Oi, Isa! Por que você demorou tanto tempo pra me mandar essa música, Isa? Essa música tem três anos, por que você demorou tanto tempo pra me sugerir isso aqui, Isa? Agora a culpa é minha. Óbvio que é, Isa! Então, tipo, eu recebo dezenas de pedidos diferentes por dia, tá ligado? O você é meio complicadíssimo eu escolher por conta própria, através dos pedidos e os comentários. Você, como o mamu oficial da live, você já fez se duvidar mais de cem pedidos, usando os subs e os beats, os donates. E, tipo, muita coisa do mamu, como é que você não mandou isso aqui antes? Caraca! Pois, você me mandou uma música que fala sobre calcinha rosa antes de mandar isso aqui, Isa! Eu não tô brigando não, Isa. Só tô exagerando mesmo. Eu tô pegando o sentimento de que eu queria conhecer essa música antes. E só tô exagerando pra tornar levemente mais... Mais idiota. Mas temos aqui... É Bicho Malo que fala? Cadê o pessoal que gosta de mamu? É Bicho Malo? Tico Malo! Tico Malo! Tico Malo! Mas é mais ou menos isso. Tá ligado? Cara malvado. Eu não sei em qual o sentido de mal aqui, mas let's go, gente! É Solar e Moonbyu! Vamos para Mamamoo Plus! A Moonbyu tá fazendo o cara! Meu Deus! Ela tá fazendo o cara! Meu Deus! É a cara da Numbiu fazer isso! O tempo é muito maior. O que é isso? O tempo é! O tempo é? É que eu quero ser muito. Eu acho que você morar. Eu não falo. Eu não falo. Eu falo. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Eu estarei. O som do Gaiagun, ele é uma maravilha pros meus ouvidos. Obrigado, Gaiagun, por ser um instrumento tão maravilhoso. Ah, o Shami-sen no Japão e o Gaiagun na Coreia são dois presentes que Deus me deram. Ou que Deus me deu, na verdade. Sabe, só quero agradecer mesmo. O que é que eu quero agradecer? É porque eu tô ruim do estômago, né? E aí minha mãe tá aqui preocupada Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui Eu já vou fechar a live daqui a pouco Vou atrás de remédio depois, pô Qualquer coisa eu vou nominar a farmácia daqui a pouco E aí Isso seria uma referência de Calcomanier? Na sua cabeça sim, Isa Na minha também Bela pausa Fake drop Eu sei pouquíssima coisa Tá ligado? Geralmente O que eu sei São pesquisas que eu faço Quando tem alguma referência A algo cultural Tradicional coreano Em algum clipe de K-pop E aí eu vou ler sobre, pesquiso sobre Então basicamente Agora que eu vi isso aqui Obviamente no meu tempo livre Eu vou atrás Eu sinceramente Eu preferi conversar sobre Porque da parte K-pop Que não manjo nada Ah, eu sei Eu sei que você entende pra caralho Na cultura Japonesa, né? Já porque você é descendente E tal E nem Ah, tá Então Deus me ajude Isa, você passou mal Isa Você suou Por lugares que você não imaginou Que você era capaz de suar Porque eu, por exemplo Quando eu tô muito nervoso O dedão do meu pé Sua Não sei porquê Tá ligado? A parte de cima Do dedão do meu pé Fica toda suada E eu sei que tem certos Tem certas pessoas que tem muito suor Por lugares não muito comuns Atrás do joelho Então eu também tenho essa curiosidade Eu gosto de ler sobre Por exemplo Tem algumas músicas do BTS Ou música solo de membros do BTS Que fazem referências a períodos históricos Da Coreia do Sul Ou então alguns trejeitos Algumas gírias Que são bem coreanas mesmo E tem até um canal do YouTube O DKTV Que eles fazem alguns vídeos Meio que explicando essas referências Detalhando mais sobre Como se diz Referências da cultura tradicional coreana Na música pop Na música atual E aí Vini Suave é Você perdeu muita coisa, cara A gente acabou de sair de Ticomalo É Eu geralmente suro Entre os dedos das mãos Tipo Eu suro muito Nas mãos e nos pés Mas um lugar Que não é Normal De uma pessoa Suar muito E ter bastante umidade É na parte de cima Do dedo Do pé Eu nas costas Eu suro nas costas Quando eu tô fazendo exercício físico Quando eu tô caminhando Quando eu tô correndo Agora Nervosismo É geralmente Na mão e no pé Tô numa briga Pra tentar um dia Pra pegar o horário de briga Que semane mix E implora Vini Eu sei que teve comeback delas Eu não vi a música recente ainda Eu acho que amanhã Eu devo assistir Por conta própria Antes de abrir a live Porque esse final de mês O Bagunça Me mandou a lista Sabe? Esse final de mês Vai ser uma loucura Tem muito lançamento Tem tipo 13, 14 lançamentos Em 10 dias Eu sei que eu vou passar mal Dorama de época Kim Eu vou atrás O O Rafa O Rafa e Sam Do porão Ele é o maluco Dos doramas E Eu vou atrás de alguns Eu vou atrás de alguns Eu falo com ele Tá? Mano Esse final de Março Vai ser uma loucura Esse final de Março Vai ser Meu Deus É muita coisa Cara Não, pera Gente, olha isso aqui 20 NMix 21 Mamamoo 21 ATEEZ 22 Purple Kiss 24 Jimin 27 Ivy 28 Billy 28 Bambam 29 CSR 29 também Mamamoo Dia 31 de Sul Eu não vou dar conta Eu não vou dar conta É muita coisa, cara Não perigo muito conta de tempo Quase tudo vai atrasar Com certeza Mas enfim Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Espero que vocês tenham paciência comigo E com relação a essa música Eu realmente gostei Vai pra minha playlist Curti muito Pra mim É uma música que se compara As melhores músicas com influências latinas Da carreira do Mamamoo Me diverti muito E espero que vocês tenham gostado também muito dessa música Eu realmente curti Eu realmente gostei De verdade, tá? Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau